Quando você tá doente, você fica morrendo de vontade de comer um doce. O que você faz? Olá, goiabas! Bem-vindos à Cozinha da Daphne. Eu tava vendo aqui os comentários e a Amanda deu uma sugestão de fazer um bolo de banana com farinha de aveia. E aí eu falei, hum, acho que gosto. Eu tô dodói, tô gripada e quando a gente tá gripada a gente quer muito comer um doce mesmo. Então eu vou fazer isso. Eu achei uma receita da Kéfera lá no Kéfera Vlog e eu vou ver se vai dar certo. Vai no micro-ondas e usa aquelas forminhas super fofas de silicone, então vamos ver se dá certo. Vamos pra cozinha. Eu peguei um potinho, que tá... é do Diego, ó, que bonitinho. E vamos misturar tudo. Na verdade, é só misturar as coisas. Um ovo. A aveia. 10 gotas de adoçante. Uma colher de sopa de leite. Chia. Ai, meleca! Uma colher de sopa de chia. Uma colher de chá de fermento em pó. E banana. A Kéfera sugeriu que cortasse a banana em rodela e eu vou cortar ela pequenininha pra ter mais banana em vários pedaços, assim. Daí é só mexer. Daí ela usou essas forminhas de silicone, que eu acho muito fofas. E aí eu vou pra encher até metade delas. E agora vai pro micro-ondas. Fica 3 minutos lá no micro-ondas e vamos ver se vai crescer e vai formar um bolinho mesmo. Então agora é a hora da verdade pra ver se ficou bom. O que eu posso dizer pra vocês é que o cheiro tá muito gostoso. Tá com cheiro de doce de banana. Sim, o micro-ondas tá muito alto e eu sou uma nã. Ah, quente! Ó, cozinhou. Nossa, que mágica essa silicone. Olha como sai mó fácil. Bom, agora é aquela hora de experimentar. Minha avó ia falar pra mim que eu não ia poder comer bolo quente porque dá dor de barriga, mas vamos ver. O vizinho tá quebrando a casa dele. Não é tão doce, mas a banana dá o docinho do negócio. Fala, é, fica mais doce porque a banana quente acaba ficando mais doce mesmo. Não sei se vai me matar a vontade de comer doce, viu? Hum, ela deu uma sugestão, a própria Kéfera. Comer com gelé isso aqui. Vamos ver como fica. Essa geléia aqui de framboesa, que não tem açúcar. Com geléia engana melhor, meu sério. Vou dizer pra vocês que não é o doce mais doce que eu já comi na vida, mas quando tiver morrendo de vontade de comer doce, a banana quente dá aquela ajudada porque ela fica mais doce quente, né? Vamos dar pro experimentador oficial das receitas, Diego. O que que é pra ser isso? É um bolinho de banana. É bom. Muito bom. E aí, o que você achou dessa receita? Testa aí na sua casa, aproveita e deixa um comentário aqui embaixo pra me dizer qual é a próxima receita, me ajuda a escolher outra coisa pra eu testar aqui em casa. Uma coisa que eu lembrei é que essa receita vai ficar muito gostosa com um dos sucos que a gente fez nessa playlist aqui. Dá uma olhada, escolhe um que eu acho que vai ficar muito bom. Não esquece de clicar aqui, se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Saúde na Rotina clicando aqui. Até a próxima receita. Um beijo.